Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, pessoal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou ensinar para vocês aí como fazer, enfeitar a entrada do seu sítio aí, da sua chacra, sem gastar nada, né? Eu peguei tudo em Jaiba lá, esses pneus, e só gastei só o combustível para ir buscar, né? Fazer a entrada do seu sítio usando o pneu, pneu velho de carro, né? descartado naquelas borracharias, pessoal. Aí eu vou enfeitar, colocar aqui uma carreira lá, uma aqui, ó. Aí meu pai está aí na Irlanda também. Meu pai está aqui cavando para mim, ele já fez lá na saca dele, já fez lá, né? Aí eu vou fazer aqui também, vou colocar. Ali é o sebo do pneu, deixa eu ver. Quanto por dois metros? Um e meio? Um e meio aqui, ó. Aí, pessoal, nós vamos fazer hoje esse trabalho aqui, enfeitar a frente, a entrada da minha chacra é aqui, ó. A entrada do meu sítio é aqui, ó. Né? Tem um corredor, funciona. Tem um corredor feito com a seca dos dois lados, né? E a festa vai para trás, só que eu vou fazer de pneu, tá? Vou iniciar agora, o meu pai está cavando aqui, vou mostrar os pneus que eu já trouxe de Jaíba ali. E vou mostrar depois de pronto já, já pintado, para vocês ver como é que é fácil, né? E barato aí. Está duro? Vou pegar a picareta. Está duro. A saca a porta. Vou mostrar a carretinha ali que eu trouxe de Jaíba, ó, cheio de pneu. Pneu de cartado nas borracharias. E só que eu pego? Ah? Posso atrapalhar pra ir? O quê? É pra ir? Já. Vamos pra ir. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Aqui, pessoal, ó. Esses pneus são descartados lá na borracharia, na cidade, né? Sempre que eu passo de frente nas borracharias, tem esse monte de pneu lá. Eu fui lá e pedi o moço, ele me deu, ele quer que tire o mesmo da borracharia. E aqui, ó. Aí tem aero 13, 14, mas tem 15 também, aero 15, acho que é aero 15. Então, de uma viagem, de uma viagem só, eu trouxe 22 pneus. Aí vai dar só pra um lado. Aí eu tenho que dar outra viagem na cidade de novo pra fazer os dois lados. Vamos fazer uma carreira aí fora a fora. Daqui lá deu 65 metros daqui na entrada lá. 65 metros. Então, vai levar muitos pneus. Eu tô colocando um e meio, um metro e meio de distância um do outro. Então, o vídeo do vídeo vai ser esse aí. Tá bom, pessoal? Vamos fazer uma entrada aí bem bacana no seu sítio aí, na sua chaca, sem gastar nada. Isso aqui nas borracharias, faz descartar. Você paga só o combustível pra ir buscar. Fica bonito, fica bacana. Seu pai fez lá, ficou bonito. E aí, Aninha, a minha sobrinha tá aqui que tá dando a cachorrinha, a joia. Dá uma joia, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. É a Ana e a Vitória, né? Minha sobrinha. Ela gosta mais da cachorrinha. Quando vem aqui, olha aqui. Era a Toddy, né? Agora a Toddy, não deixa ela pegar. Minha mãe tá cuidando de alguma coisa ali. E aqui todo mundo faz uma coisinha. O pai tá lá cavando e o outro a barra também, né? Não faz nada. Uhum. Aí, pessoal. Só pra colocar aqui é muito fácil. Só pensar, abrir uma cavinha que acaba o pneu. Olha aí. Eu já furei ali embaixo. Todos, todos eu furei. Furei um furinho embaixo. Que é pra água descer. Mas aqui vai ser aterrado com terra, né? Vamos aterrar com terra. E quando entrar água, ela vai sair pro fundo lá embaixo. Não tem segredo, né? Muito fácil de fazer. Vou plantar 11 horas dentro. Fica bonito. Agora o bom, o bom é fazer bem alinhado, né? Ficar mais bonito, fazer bem alinhado. De uma distância, mais ou menos um metro e meio um do outro. Tá ficando um metro e meio. Aí minha filha vai plantar 11 horas no meio, né? Com as plantas, com as flores. Vou plantar. Fica bonitinho, né? Se plantar dentro do pneu. É, fica bonita. Vou ver qual. Isso aí não tem o que tirar. É, agora então no meio assim ela vai plantando uma flores. Fica bonita. Amém. 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 Agora, pessoal, agora nós colocamos os pneus tudo, cavou tudo, colocou os pneus no lugar, puxei a linha, e vamos até errar agora. Eu puxei uma linha, né, bati um torno lá e aqui, puxei a linha, mas fica bem alinhado. Amém. Olha aí, pessoal, a gente puxou a linha aqui, agora vamos alinhar pela linha, tentar alinhar o máximo que puder, né, sai fora, mas é pouco. O pneu não deu, não. O pneu deu vinte e cinco pneus, com os quintinhos aqui, né, eu tinha errar três aqui, trouxe vinte e dois, ficou vinte e cinco. Faltou seis lá no final, faltou seis, né, desse lado, e do outro lado também faltam todos ainda. Chegou trinta e um pneu de cada lado. Aí amanhã eu vou na cidade, amanhã eu vou na carretinha lá na cidade, pegar mais uma remessa de pneu, para terminar. Então agora, agora é só alinhar aqui, a porão da terra. 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 Mais um pouco mais ajudando também ali, ó. Ficou mais ajudando também aí, ó. Ajeitando para trabalhar ne? Olha pessoal. Vai ajudar mais também. E todo mundo trabalha. Olha, a Aninha está com a paz também. A Aninha, roga a terra aí, Aninha. Roga a terra aqui. Roga a terra aqui. Pegue o buraco ali. Você está aprendendo a trabalhar. Não sei lá, acho que você solta. Está aprendendo. Vou terminar aqui, pintar. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Amanhã vocês vêm me ajudar de novo? Cansado? Não, não é? Amanhã ele mediu para os pneus. É que não foi medido. Olha aí, pessoal. Já marquei com o pai e a mãe também. Eles vêm dar nós amanhã de novo. Nós vamos terminar aqui. Não dá para terminar hoje assim por causa dos pneus. Aí eu vou na cidade amanhã cedo e quando eu chegar eles aguardar aqui para nós terminar. Essa outra linha aqui, olha. Só colocou o primeiro pneu nessa linha. É um retrabadeiro, hein? Só tem esse. De fora a fora, pega 31 pneus até lá. Não pegou. Muito pneu. Acha mais pneu, eu acho. Acha muito lá. Não dá aí, minha. Não dá para lá. Não vai botar ali não, né? Sim. Não vai colocar mais. Vou colocar mais. Olha que legal. Só me deu uma ideia boa para ir seguir. Vem assim, olha. E segue lá. Fica mais bonita ainda, né? Fica mais bonita ainda, né? Fica. Fica mais bonita, né? Pessoal, nós finalizamos aqui. É. Aterrei agora. O último pneu aqui. Aí vai ficar faltando cinco. É. Seis. Seis aqui, olha. Até marquei aqui. Dois. Seis. Faltou seis pneus desse lado, olha. Seis para esse lado, né? E o outro lado todinho. Aí eu vou... Já está meia tarde já. Amanhã eu vou na cidade de novo. Trazer o resto do material, dos pneus, né? Lá nas borracharias tem uns montos. Mas eu gosto que a gente pega. E meu pai já falou que vai vir amanhã também. Me ajudando, amiga? Falou que vem. Aí amanhã continua. Eu vou mostrar para vocês aqui. Já pronto, né? Depois de pronto. Vocês vão ver como é que enfeita aí a entrada do seu cítrio, da sua chácara. Sem gastar muito dinheiro aí. Praticamente nada, né? Só o trabalho da gente. Tendo um pouco de esforço, né? De criatividade. Aí minha esposa vai plantar as plantas, né, negra? Vou. Mais bonito ainda. É. Arrumar mais serviço. Quando tiver chovendo, nós temos que molhar, né? É. Mas fica bonito. Fica bonito, ó. Ô, amor. Vê o que mais ele está mexendo. Será que é na água lá? É não, né? Eu pensei que ele estava mexendo na água, né? É não. Amanhã nós voltamos de novo. Continuando o vídeo, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Acabei de chegar na cidade. Peguei mais 22 pneus. Já aproveitei a viagem. Aproveitei a viagem, pessoal. A grada da nossa cama quebrou. Fiz a grada da cama. Todos em cima. Deve de jeito aqui amarrado. E aqui tem 22 pneus. Vai pegar lá 31. Eu vou dar outra viagem. Eu vou só descarregar aqui. Voltar no Raibu de novo. Vou pegar mais uma viagem de pneu. Aí dá para terminar tudo. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo tem meu véio assim, ó. Tem uns que estão até bonitos, mas tem uns que estão assim. Isso que vai para a parte do chão é uma forma de fazer a entrada bonita do seu sítio na chácara e ajudando o meio ambiente ainda, né? Isso aqui fica na natureza lá. Nunca derrete o pé, a mão me usando para derretir. Tem uns pneus aqui, melhor do que os meus da carretinha, pneus que eu descarto lá na rua, pessoal. Está melhor do que os meus quando estavam naquela carretinha, aquela vez que eu troquei, estava pior. Esse aqui mesmo não está muito ruim, não, legal. Olha para você ver. Melhor do que aquele meu que eu troquei, essa carretinha. Ele lá estava passando de trocar, né? Olha esse aqui também, ó. Fica um socorro, dá. Vou fazer um socorro. O meu socorro está ruim. Ah não, está quebrado aqui. Está quebrado aqui. Quando você vem jogado é que não presta, que o povo não joga nada bom. Então vou voltar na cidade agora e pegar mais uma viagem de pneu. Aí dá. Viu, pessoal? Vou mostrar para vocês tudo. Aí, agora umas 10 horas depois do almoço, Pai e mamãe vem para cá também para ajudar nós a terminar. Eu creio que termina hoje. Vou acompanhar o seu vídeo de hoje aí. muito bem! Música Continuando aqui o serviço E aí, seu Brás? Tudo bom? Tudo bom? Música É Ontem fez até ali, ó Né? Aí hoje tá aqui pra frente Tá, continuando Continuando E aí? O que você quer fazer? Pessoal, eu dei mais uma viagem na cidade Peguei mais Mais uma carretinha de pneu Essa agora vem mais pneu Vou ter que marrer os cursinhos aqui Agora dá pra terminar A minha mãe Tá Com a pessoa ligada Deu uma chuvada aqui hoje A minha mãe tá molhada Deu uma chuvada a chuvada Fui bastante Tinha começado mais cedo Mas tava chovendo Pessoal, achei que um pneu bom aqui O pneu que eu tô Achei um pneu bom aqui Ele não tá deslocado Tá com a borracha boa ainda O arame tá bom Eu vou deixar ele separado aqui Pra mim Fazer um socorro dele Cata lixo, velho Cata lixo, velho Cata lixo, velho Fiquei a boca assim que me peça Será que não é? Será que não é? Tem que ir embora o outro Pernando o segredo? É Bem velho Vamos lá Vem 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 lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto